Melina, boa tarde, tudo bem amiga? Boa tarde Solange, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Pra quem tá assistindo o programa Convívio pela primeira vez, a Melina faz parte do projeto Eu Quero, Eu Posso, atendendo as meninas com muito carinho, né? Fala um pouquinho da tua história, né? Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com a egrégora dos anjos. No projeto do Solange, Eu Quero, Eu Posso, eu atendo as meninas com cristaloterapia, que é uma terapia com a energia das pedras e dos cristais. Mas eu também trabalho com outras terapias dentro dessa egrégora, como o tarô dos anjos, a numerologia e a consultoria angelical. E hoje nós vamos falar do tarô dos anjos, né? Eu sou um pouquinho leiga nesta parte, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é o tarô. Certo. Pra você, Solange, e pras pessoas que estão assistindo a gente, que também não conhecem, o tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Ele já tem aí muitos anos. A gente tem vários arquétipos que formam o tarô. Arquétipos, pra gente entender assim de forma bem rapidinha, eles são representações, são desenhos que representam as questões humanas. Então, a base dos tarôs são, então, desenhos, são figuras, que a pessoa que tá lendo, ela interpreta esses desenhos e essas figuras que vão estar na mesa do consulente. Tá, então, mas fala pra mim. Ah, as pessoas, elas se procuram? Que tipo de pessoas que gostam desse? O tarô, gente, como eu já falei, ele é uma ferramenta pra gente entender o momento de vida que a gente tá passando, tá? Existe, assim, uma cultura de que a gente adivinha, que a gente consegue prever o futuro. Isso é possível? Sim, isso é possível para pessoas que já têm esse dom, porque é um dom, né? De tá acessando informações. Mas como a gente acessa essas informações? Quando a gente faz o estudo de qualquer ferramenta terapêutica, até mesmo um médico, né? Ele precisa estudar o coração pra ele entender do coração. Então, nós, terapeutas, a gente também faz curso. Quando a gente faz um curso de formação em tarô, a gente aprende a acessar o campo energético da pessoa. E a partir desse campo energético, a receber as informações. Por quê, gente? O nosso futuro, ele tá sendo criado a todo momento quando eu faço as minhas escolhas. Então, hoje eu escolhi estar aqui com a Solange. Eu, se eu tivesse feito outra escolha, eu teria mudado o meu futuro. Se eu tivesse passado em algum lugar, almoçar num restaurante X, eu fiz aquela escolha. Se eu tivesse decidido por outro lugar, eu teria feito outra escolha. As escolhas que eu faço hoje, no meu dia de hoje, elas já têm o quê? Uma consequência no meu dia de amanhã. Então, quer dizer que esse meu futuro de amanhã, ele já tá sendo processado com as escolhas que eu estou fazendo hoje. Então, as pessoas que procuram, muitas vezes, consultar o tarô, são pessoas que estão precisando de orientação. Porque não estão com a clareza suficiente pra ter determinadas escolhas, pra alguns aspectos da vida. Não tá conseguindo entender os sentimentos. Tá passando por situações mais desafiadoras. Seja na vida profissional, na vida espiritual ou na vida profissional. Então, qualquer aspecto da nossa vida, a gente pode ter o tarô trazendo orientação pra gente. Melina, uma dúvida que eu tenho, né? As pessoas que te procuram, é mais homem ou mulher? Olha, eu tenho um público bem diversificado. Eu tenho um pouquinho mais de consulentes mulheres. Mas eu tenho muitos consulentes homens também. E assim, eles gostam mais de saber amor, saúde, trabalho. Fala um pouquinho pra gente, o que é mais? Depende bastante da época que a gente tá vivendo. Então, assim, início de ano é uma época que todos nós estamos cheios de expectativas pra um ano novo. Então, quando as pessoas vêm consultar o tarô, elas querem orientações gerais. Conforme a gente vai passando o dia, se você tá com mais desafios na sua vida profissional, Então, as pessoas procuram mais essa orientação. No geral, gente, é um pouco de lenda de que as mulheres querem saber mais da vida amorosa, tá? É lenda, então? É lenda isso. É verdade. Sim, é lenda, porque os homens também, muitos homens procuram consultar o tarô porque estão com dúvidas dos relacionamentos amorosos. E eu, assim, pensando assim, meio... Eu acho que o homem deve ser tão frio pra isso, né? Na verdade, não. Na verdade, muitos homens procuram sim pra saber sobre os seus relacionamentos. É que, assim, eles têm uma visão diferente, né? Nós, mulheres, muitas vezes a gente já é estimulada a ser mais emotiva, a transmitir mais os nossos sentimentos. Então, a gente consulta o tarô de uma forma diferente. Os homens, por serem mais, muitas vezes, fechados, terem uma dificuldade maior de lidar com os próprios sentimentos, eles também têm essa dificuldade no tarô. Então, quando eu faço a leitura e eu percebo que esse homem tá com essa dificuldade, é muito interessante já ir deixando ele à vontade e mostrando que ele pode, sim, ter a orientação que ele precisa. E tem muitas pessoas que vão duvidando daquilo que vai acontecer? Olha, Solange, tem muita gente que consulta o tarô e acha que, assim, que é enganação. Olha, pessoal, eu vou ser sincera com vocês. Tem gente boa e tem gente ruim em qualquer setor da nossa vida, tá? Então, eu não vou falar pra vocês que todos os tarólogos que vocês vão consultar vão ser pessoas totalmente honestas, porque eu não sei da índole de cada um, tá? Eu já consultei pessoas que tinham se consultado com outras pessoas e chegaram até mim porque estavam extremamente preocupados com aquilo que tinham ouvido, tá? É, deixa a pessoa até mim. Isso, então, assim, o que é importante, gente, quando vocês acharem que vocês têm essa vontade, essa curiosidade? Ter segurança na pessoa e no trabalho dela. Então, procurem se informar sobre essa pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é alguém que já se consultou com ela? Quem é essa pessoa? Hoje, todo mundo tá nas redes sociais. Então, acompanhem Facebook, Instagram, acompanhem o perfil dessa pessoa, até vocês se sentirem seguros o suficiente de que ela vai poder te dar uma boa orientação, porque isso é muito importante. Mas eu já atendi pessoas, assim, que, tipo, totalmente descrente, achava que eu ia abrir umas cartas e não ia fazer sentido nenhum pra essa pessoa, e foi ótimo, porque no final ela ficou super satisfeita, teve todas as dúvidas esclarecidas, ficou com o coração sossegado, e pôde conhecer realmente como funciona o tarot, né? Que é uma ferramenta muito importante pra trazer clareza, principalmente praquilo que a gente não tá conseguindo enxergar direito. Gente, eu conheço a Melina nela, vocês podem confiar. É uma professora, é uma mãe, uma dona de casa, né? Eu falo porque eu te conheço, então, a gente só fala daquilo que a gente conhece, né? Sim, com certeza. Por isso que é importante boas referências, né, Solange? É, e você transmite muita paz, muita energia positiva, né? Sim. E tem esse negócio mesmo de a gente olhar pra pessoa e a pessoa transmitir coisas boas, né? Sim, isso é muito importante, né? Então, assim, pessoal, a pessoa que vai fazer a leitura de tarot, ela pode até ser uma pessoa boa, né? Mas, às vezes, a sua energia não é uma energia que deu certo com a dela, né? Não entrou em sintonia com a energia daquela pessoa. Tem muita gente, às vezes, que se assusta um pouco, dependendo do baralho que a pessoa usa, porque a gente tem decks com desenhos diferentes, com cores diferentes. Então, por isso que é importante você se sentir à vontade com aquela pessoa, até mesmo pra leitura poder fluir, porque se a pessoa não tá muito à vontade, a gente percebe na hora de fazer a leitura que há uma certa dificuldade da pessoa em aceitar aquilo que ela tá falando. Então, por isso que quanto mais você conhecer o profissional, mais tranquilo você vai fazer a sua leitura e melhor ele vai conseguir te orientar. Uma dúvida, né? Eu vejo muito no Instagram, assim, o tarot online. O que funciona? Olha, gente, a ferramenta do tarot, a gente pode fazer a leitura online, sim, tá? Mas é importante a gente tomar alguns cuidados, tá? Quais são esses? Existem muitos sites que você pode entrar e consultar cartas gratuitamente, tá? O que eu diria? Isso são mecanismos robotizados que a gente tem na internet, que são testes. Qualquer gente... Hoje tem os algoritmos que você pode montar sem ter conhecimento nenhum e a pessoa acessa essa informação. Geralmente, gente, eu não confio nesse tipo de leitura, tá? Eu acho que é importante, porque o tarólogo, o que ele vai precisar pra fazer uma boa leitura pra você? Primeiro, ele vai precisar do seu nome completo, da sua data de nascimento, e dependendo da linha de leitura que ele segue, determinadas informações. Por exemplo, eu como sigo a egrégora dos anjos, eu preciso da energia do anjo da guarda da pessoa pra fazer uma boa leitura. Então, essas informações eu preciso ter com antecedência pra poder fazer uma boa leitura de tarot pra essa pessoa. Ela não precisa necessariamente estar ao vivo comigo. Por exemplo, como eu estou aqui com a Solange, não. Pode ser uma chamada de vídeo, então não tem problema nenhum. A leitura não perde qualidade com isso. E pode ser um vídeo gravado. Então, eu tenho vários consulentes que gostam de receber o vídeo gravado no WhatsApp delas, porque elas podem assistir esse vídeo com uma maior frequência e ter uma melhor compreensão. Mas, como eu já falei, sempre antes de fazer a leitura, eu tenho os dados dessa pessoa pra poder acessar o campo energético dela e fazer a leitura. É por isso que esses sites, onde a gente faz a leitura de forma automática, robotizada, gente, não é uma boa, não. Gente, se o programa não tivesse horário, eu ia ficar perguntando um monte de coisa pra ela. Por isso que eu gosto que você sempre esteja aqui, né? Mas, antes de terminar, eu quero conhecer o que nós podemos... O que você pode estar mostrando hoje, né? Pro nosso telespectadores, pra mim que estou aqui com você. O que nós poderíamos estar fazendo hoje? Gente, eu trouxe pra vocês conhecerem esse deck. A gente chama o tarot de deck, tá? Que são as cartas. Nós temos 78 arcanos. Esses arcanos, eles são divididos entre maiores e menores, tá? Esse baralho aqui, gente, ele é totalmente cabalístico. Por quê? Porque todos os arcanos têm os anjos. Então, da mesma forma que nós temos os anjos cabalísticos, que são os anjos que eu trabalho, nós temos nesse deck aqui, tá? Cada uma das cartas, elas vão trazer informações específicas a partir de perguntas que vão sendo feitas. Então, elas vão trazendo a orientação pra gente, tá? E se você quiser, a gente pode, inclusive, também fazer pra você algumas cartas de orientação. Gente, lembrando que eu já tenho as informações da Solange, né? Já tenho o nome dela, já tenho a data de nascimento. Sei qual é o anjo dela já. A gente já fez esse trabalho, né, Solange? Então, eu já tenho as informações pra poder fazer aqui a orientação pra ela com o tarô. Vamos lá, então, né? Assim, queria um conselho, né? Que eu acho que é uma coisa mais assim, pro mês de abril, né? Pra esses tempos que nós estamos vivendo, pra mim. Porque eu acho que o conselho sempre é muito bom, né? Com certeza. E mês de abril, gente, tá um mês com energia muito forte. A gente teve portal numerológico no dia 4. Semana que vem temos eclipse, primeiro eclipse do ano, que vai ser em Sol. Vai ser o eclipse solar. Então, é... Tudo isso, todos esses eventos... Pode colocar aqui, assim, o pessoal de casa... Todos esses eventos trazem energias muito fortes pra gente, tá? Então, aí, nós vamos tirar um conselho pra minha vida, né? E é você que tira... Acho que eu vou até tirar essa flor daqui, tá, gente? Pra ficar uma coisa mais assim, né? Ai, 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 vamos lá, né? Vamos lá, gente. Então, olha só. Então, são três cartas. Essa é a forma como eu trabalho, tá, gente? Se vocês consultarem outras tarólogas... Cada taróloga tem uma forma de trabalhar. Não existe só um tipo de leitura. Nós temos várias leituras justamente pra gente poder orientar o consulente da melhor forma possível. Então, sempre quando você for conversar com o tarólogo, você explica bastante, de forma bastante minuciosa pra ele. Quais estão sendo as suas dúvidas pra ele poder fazer a melhor leitura possível. Como a Solange só queria uma orientação... Posso pôr a mão aqui, pôr aqui? Como a Solange só queria uma orientação pro mês de abril dela, então por isso que eu tirei essas três cartas, tá? Então, a gente tem aqui um valete, que é esse daqui, tá? Aqui representado pelo anjo Rá, Rá, Rí, Rá, tá? A gente tem uma rainha aqui, representada pelo anjo Rá, Rí, Rá, Rá. E a gente tem outra rainha aqui, representada pelo anjo Mê, Rí, Rá, Rá. O que essas cartas dizem pra gente, Solange? Esse mês de abril é um mês pra você ter bastante foco naquilo que você quer. Então, se você tá com projetos novos, se você tá pensando em coisas novas pra sua vida, você precisa colocar foco nisso. Então, organiza suas ideias, não procrastina, não se deixa dispersar e nem você ficar, digamos assim, distraída com outras coisas. Foca naquilo que você realmente tá querendo, tá? Presta um pouquinho de atenção na forma como você está se comunicando com as pessoas que você gosta, tá? Então, pra ver se essa comunicação... Isso. Mas agora da comunicação, é pra você prestar atenção se essa comunicação realmente tá sendo bastante amorosa, tá? Então, se você... Procura ser mais amorosa. Isso. Se você tá conseguindo transmitir os sentimentos pra essa pessoa, mostrar direitinho pras pessoas que você gosta, que você se preocupa com eles, de uma forma, assim, bastante amorosa e bastante clara pra eles realmente perceberem isso. Tá? Pra esse mês de abril, também é importante você cuidar bastante da alimentação, tá? Então, cuida bastante, olha pra essa alimentação, pra você sentir os seus dias, assim, com energia. Então, se tem aquele dia que, nossa, parece que hoje eu tô tão cansada. Por que hoje eu tô tão cansada? Então, presta um pouquinho de atenção na sua alimentação. Pode ser que ela não tá de acordo pra você se sentir com mais energia. Então, já conversa com a nutricionista. Nutricionista. Daqui a pouquinho ela tá aqui. Então, aproveita. Já fala com a Lisiane e traz essa alimentação para os seus dias, tá? No geral, o seu mês de abril vai ser um mês bastante movimentado, tá? Então, lembra de ter períodos pra você descansar. Pra você ficar quietinha, mas descansar não só o corpo, descansar a mente também. Porque, às vezes, o corpo para uma cabecinha, tá? Milhão. Então, tem que descansar o corpo, mas tem que parar a mente também. Gente, eu tenho uma dificuldade em parar a mente que vocês não têm. Assim, ai, a minha mente, ela não... Preciso fazer uma... Meditação é bom. Uma meditação. Meditação é bom. Principalmente a meditação que é Mindfulness, que é a atenção total da mente. Então, essa meditação, ela ajuda muito pra gente não ter esses pensamentos tão acelerados. Porque, às vezes, o cansaço do corpo não é nem por exaustão física. É por conta dos pensamentos acelerados, né? Quando eu vi que você tirou rainha, eu acho que rainha, rainha, nunca deixa de ser rainha. Sim, essas duas rainhas aqui. Por isso que eu falei do foco e da sua determinação. Porque a rainha tem o trono dela, né? Ela sabe onde é o lugar dela. Ela sabe o trono dela. Então, por isso que a gente fala que são os arquétipos, né? Todo mundo sabe a representação de uma rainha. Então, minimamente, a gente consegue interpretar a partir disso, né? Então, por isso você ter foco naquilo que você quer. Você governar as suas vontades. Você olhar praquilo com bastante clareza. Sem se distrair. De modo geral. De modo geral. Isso. Tá. Agora vamos falar um pouquinho, né? Já que nós estamos no programa Convívio. No nosso projeto que a gente tá. Eu quero, eu posso, né? Isso. O que que a gente poderia ir vendo nesse ano? Porque nós sabemos o... E agora, Maio já também é 11 anos de programa, né? Maio vai ser aniversário. Aniversário meu, aniversário do programa, né? Olha que delícia. Quantas comemorações. Porque 11 anos é 11 anos, né? E o 11 é um número cabalístico fortíssimo, né? É o número da força. Gente, eu gosto tanto dessa menina, né? Gente, vocês não têm noção. Ela transmite coisas boas. Isso é muito importante, sabe? Com certeza, né? Precisamos, né? Então vamos ver, gente? Vamos lá. Que conselho a gente tem pro programa Convívio, que vai estar de aniversário. De aniversário. Demais, hein? Que legal. Muito legal. Um 4. Olha, saiu tudo carta diferente, gente. Um 10. Meu Deus, não sei nada, né? Então aqui, gente, a gente tem... Não vi nenhuma rainha aí. Não, esse a gente não tem rainha, mas nós temos cartas muito fortes. Temos um 4 de copas. Igual do número 4. Temos um 10 de espadas. E temos um 8 de ouros. Representados pelos anjos Melahel, Lauyaha e Lecabel, tá? Então o que que essas cartas falam, tá? É preciso, em alguns momentos, você pensar em algumas melhorias, tá? Então acho que você vem sentindo que tem algumas coisas no programa que podem melhorar, que podem se renovar, tá? Esse 8 indica que o programa ainda vai ter muitos 11 anos pela frente, tá, Solange? Então nós teremos ainda muitos aniversários pra comemorar do programa, tá? Mas é muito importante que de tempos em tempos você renove algumas coisas. Que você traga coisas novas para o programa, tá? Fazendo essa movimentação. Lembrando que a movimentação, ela é um fluxo natural do universo. Então é importante que a gente faça isso. Então traga coisas novas, né? Tenha projetos novos para o programa, tá? Mas de qualquer forma, é um programa que já tem um público que gosta. Então ele já tem o público fiel, as pessoas que acompanham. Isso é maravilhoso e tende só a crescer, tá? Porque a gente tem cartas aqui. Todas essas cartas são muito positivas, tá? Todas elas. Então só tenha um pouquinho mais de um olhar pra essas questões. Você trazer novidades pra que o programa fique mais movimentado e sempre tenha também, digamos assim... Não só novidades, mas que as pessoas que acompanham o programa, elas possam sempre estar tendo contato com as coisas que estão acontecendo no mundo. Ah, entendo. Né? As atualidades. Era essa a palavra que eu queria falar. Trazer atualidade. Sempre atual. Se você procurar sempre manter o programa bastante atual pras pessoas que acompanham. Gente, em relação a mim e ao programa, ela falou tudo que é verdade. Eu queria perguntar uma coisa aqui, mas não sei se vai dar certo, viu, gente? Será que ela tá falando de mim, né? Será que eu posso? Pode. Não tava nem na... Como a gente falou que todo mundo pergunta do amor, eu posso perguntar? Claro que pode. Porque eu gosto muito dela. Então, vamos lá. A última. Depois não precisa mais nada. Só quero saber do amor. Vamos ver. Vamos ver como que tá. Lembrando, gente, que esse ano de 2023, nós temos a regência de Raniel, que é o anjo do amor. Então, a gente precisa trabalhar bastante o nosso amor próprio, pra depois a gente dedicar o nosso amor pra outra pessoa. Já saiu tudo diferente de novo. Tudo diferente de novo. Olha só, nós temos aqui um 10 de copas, que é uma carta muito amorosa. E vocês sabem, gente, que a Solange é uma pessoa muito amorosa. É uma pessoa que dedica amor em tudo que ela faz. Ela atende as pessoas com essa amorosidade, porque isso faz parte dela. Isso é o que tá no coração dela, né? E a pessoa que é assim, ela deixa transparecer pras outras pessoas. Então, essa amorosidade está no seu coração. Ai, me emocionei agora. A gente tem um 3 de ouro, tá? E a gente tem um 2 de ouro, tá? Ouro, ouro, ouro. Isso. Que coisa boa, coisa boa. Porque o amor pra você é uma coisa muito importante, é uma coisa muito valiosa, né, Solange? Então, é por isso que você também não dedica o seu amor pra qualquer pessoa. Então, apesar dela ter essa amorosidade pela gente, por ela tratar todo mundo com amorosidade, quando tá relacionado ao coraçãozinho dela, ela cuida muito bem desse coração. Às vezes, até bem demais. Porque aí ela tem dificuldade de abrir o coração pra qualquer pessoa. A gente sabe que a vida, a gente vai passando por experiências também, que às vezes deixa a gente um pouco ferida. E as feridas fazem a gente ter uma dificuldade maior em se abrir pros relacionamentos. Então, é por isso que esses anjos aqui pedem pra você olhar pra esse coraçãozinho, pra cuidar dessas feridinhas que ainda tem. E deixar ele pronto pra você receber um amor. Que é o amor que você merece. Ai, gente, como ela fala a verdade! Senhor! Então, aproveita esse ano do anjo Raniel, volta esse amor próprio, curar essas feridas. Pra você abrir esse coração maravilhoso. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? E fala pra mim, não tem uma que falar. Você falou tudo. E você sabe que eu sou uma pessoa, que eu sempre, eu sou aquela lá. Ah, não tem sentido isso daí, não. Sabe aquela pessoa que pensa assim? Pouco São Tomé, né? Que precisa ver pra acreditar. Que nem São Tomé pra acreditar, né? Mas menina do céu! Sim. O tarô, ele faz muito sentido. É por isso, gente, que eu falo que o tarô é uma das ferramentas de orientação que eu mais gosto. Porque ele traz essa amorosidade dos anjos, ele traz todo esse discernimento e essa clareza de informação pra gente. Então, ele é realmente uma ferramenta que dá pra gente usar na nossa vida, que dá pra gente colocar na nossa rotina e poder só receber essas graças. Que benção! Melina, não vou perguntar mais, esperar mais fundo, porque se eu perguntar mais, vou ficar aqui, vai acabar o programa e eu vou estar aqui. Gente, tudo que ela falou, principalmente pra mim, tudo tem a ver, né? Eu tô sendo muito sincera com você. Uma coisa que eu sou, na minha vida, eu sou sincera até demais. Isso é ótimo. Né? Isso daí, a minha sinceridade é assim, todo mundo sabe. Às vezes, mesmo se eu não gosto de determinar da coisa, eu acabo falando, eu não consigo, né? Mas você tá de parabéns, sabe? Porque realmente, tudo que você disse, não que você acertou, mas tudo tem sentido isso que acontece comigo. E aí, você atende? Passa pra mim suas informações. Gente, então se vocês quiserem saber mais do Tarot, quiserem saber mais sobre as outras terapias, acompanhem o meu Instagram, que é mel.consultorangelical. Lá tem muito conteúdo pra vocês acompanharem. Tem o meu telefone de contato também, pra vocês agendarem, que é o 14982132118. E eu vou atender vocês com todo carinho.